Temer ele voando amado, bezer, com ele a lei sãs que pitori Se tem a vela lhe de blessa, já não vou Música O delta da pesquisa, vezi, pepul Temer ele voando amado, bezer, com ele a lei sãs que pitori Se tem a vela lhe de blessa, já não vou Música A carentú, ando gaio tan querer Música 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 Música